Atenção, senhores pais, termina o horário para menores de 12 anos. Alinhado horizonte, no alto da montanha. O DT em pó que da revista Cândido com Roberto Carlos oferece Como Salvar Meu Casamento. Muito obrigada, meu senhor. Muito obrigada. Tá legal. Presente de casamento. A CIDADE NO BRASIL 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 A DICADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, sim, querida. Desculpe. Tá tudo bem, Pedro. Tchau. Não, vai cedo ainda. Valkyrie, que vestido bonito. Nossa, que gracinha. Claro que o outro é bem melhor, né? É, não, não, não. Ela te gaspeia sempre, né? Já que o meu querido marido não aprovou o meu vestido, apesar dos seus elogios, Ju, eu quero avisar a vocês que eu estou apenas experimentando alguns vestidos para ver o qual fica melhor para usar hoje no casamento. Eu compreendo perfeitamente, porque ninguém tem a tua classe tão venerosa, né? Ah, Valkyrie, você está esperando alguém? Algum costureiro, sei lá, qualquer coisa. Vai rindo, Ju. Vai rindo, que a tua hora vai chegar, logo, logo. Chegou a cavalaria, finalmente. Acho que é a minha hora. Agora, agora, agora. É agora. Eu queria apresentar para vocês a Laura. Laura Estejão, Mário, meu marido. Uma moça que vai se tornar muito minha amiga, e que era muito amiga daquela moça que morreu, a Simone. Ela veio até aqui, porque eu tenho informações muito importantes a respeito da morte da moça. As roupas estão todas aí. Menos o vestido de noiva. Pois é. Eu também não sei por que ela estava com tanta pressa. Falta um tempão ainda para o casamento. E se a Silvia chegar assim, antes de todo mundo na igreja, ela vai ficar tão feia, hein? Para de falar besteira, mulher! Mas, para mim, ela fugiu nisso. Não é duro. Meu Deus, e o Rico, o que ele tinha que sair também? Para onde será que ele foi? Será que os dois saíram juntos? Eu acho que não. Tinha um bilhetinho do Rico em cima da mesa, dizendo que ele ia tratar de um negócio aí, que depois ia cortar o cabelo. Dourinha, será que a Silvia resolveu fugir mesmo desse casamento, assim, de uma hora para a outra? Hora de esquecer é fácil, né, Fife? Posso saber, Dourinha. Por que você não sai por aí? Toma as voltas. Porém, se tá assim, é bom a gente tomar um vinquinho, ver o sol. Não, não tem vantagem, não. Hoje, eu tô tipo curioso, eu quero ficar intocado. Só guarda. Quem sabe uma fada ladrinha, toca com a palinha, não é? Sempre sonhando, né, filho? Sempre. Eita, Matiu, tá bom a senão? Eita melhor. Aí eu tô claro. Eita melhor. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, a Branca veio trabalhar hoje? Veio, ela saiu. Mas geralmente costuma trabalhar aos sábados. Se eu quiser esperar um pouco. É, eu posso esperar um pouco, sim. É que ainda hoje eu tenho casamento, tenho que ver umas coisas, tenho que cortar cabelos. Tudo bem? Por favor. Obrigado. Com licença. O que você quer aqui, hein, garoto? Vem assustar a Branca de novo? Eu não tenho medo de você não, viu, cara? Você agora não tá com aquelas duas pessoas pra me bater. Olha, eu não gosto que usem esse tom comigo, viu, garoto? Agora não adianta não, viu? Aqui só tá eu e você. Mas fique que fixação que você tem. Coisa estranha, sabe? Você acha que eu vou precisar de mais alguém pra acabar com um garotinho como você? Precisa. Você não passa de um covarde? Você tá se arriscando demais. Olha aqui, Gilberto. E além do mais, eu tô te devendo duas surras. Uma por mim e outra pelo meu pai. E eu suponho que você vai querer descarregar tudo agora. Não, Gilberto. Por enquanto eu não quero nada com você não, tá legal? Por enquanto. Mas ainda você vai levar a tua. Na hora certa. Olha, eu tô tremendo de medo. O que você tá querendo, Gilberto? Experimenta encostar lá nele pra você ver o que te acontece. E agora, onde será que ela pode ter ido? Olha, eu sei nada, minha mãe. Ah, puxa vida. Olha, gente. Eu percorri toda essa rua pra lá e pra cá. Olhei tudo quanto é tanto. Mas eu não vi nada. E depois eu acho que era muito difícil, né? Eu vi uma moça vestida de noiva aí pela rua. Olha, eu não sei mais aonde procurar. Ah, polícia, né, Dona Lu? Não, não, não. Eu não quero saber de polícia. A gente precisava avisar alguém. Mas ao mesmo tempo era bom que ninguém ficasse sabendo. Pedro. Será que ela foi procurar o Pedro? Liga. Não, o Pedro é capaz de saber alguma coisa. Bom. Não, não vou fazer isso com ele, não. Ela não convidou o pai pro casamento? Eu não vou preocupá-lo à toa, né? Ah, eu tive uma ideia. E se ela fugiu com o noivo, hein? Ora, Zita. Ela vai casar com o noivo daqui a pouco? Eu troco por que ela ia fugir com o noivo. A senhora, Dinorah, é muito mais emocionante. A senhora gosta dessas coisas especiais. Vocês sabem disso? Se a gente procurar o Marinho, vai ser pior ainda. Vai ver que ela fugiu com o outro namorado. Não, não. Para de falar besteira. Sai da minha frente. Quem que pode me ajudar? Sérgio. Claro, Zorinha. Posso fazer isso, sim. Eu não tenho a menor ideia de onde ela possa estar. Mas eu posso procurar. Não se preocupe, ainda é cedo do cerimônia. Não tem a pena. Fica a tal, Darlene, que eu vou tratar disso. É desgraçado. Eu confesso que eu não estou entendendo isso. Eu também estou um pouquinho constrangida, mas foi a sua mulher que me chamou aqui. Não, Mário, eu espero que você não vai implicar também com as boas ações que eu pretendo fazer. É bom, eu só consigo você imaginar você fazendo uma boa ação, suicidando-se, né? Como você vê, Laura, as nossas relações são o que eu chamo de extremamente corrediais. Bom, eu quero falar do Simone, por favor. Claro, nós já vamos chegar lá. Sente-se, por favor. Mas é que antes eu tenho que fazer algumas preliminares, vocês não acham? Não, Mário, então nós vamos sair daqui porque não temos nada a ver com as histórias. Bom, eu... O que que foi, meu bem? Você está com medo? Você está fugindo por isso? Não é doer, mas eu não tenho nada a ver com essa história. Sim, mas vocês ficaram sabendo da estranha história da morte da moça, Simone. Não, evidente que sim, evidente que sim. Eu fiquei até muito preocupado, porque aconteceu justamente na casa da Darlene, não é? Pois então eu acho que vocês deveriam ficar. Ficar? Para que escutar o teu papo furado? Não, não, é que para dar informações à Laura, que afinal era muito amiga da pobre vítima. Sim, porque a família está fortemente envolvida na morte da mocinha. Ô, Alguém, de onde você tirou essa ideia absurda? Bom, se você me der tempo para explicações, você verá que a ideia não é nada absurda. Ah, vai, eu estou disposto de bombar. Vai, vai, vai. Bom, já que eu não consigo segurar o meu público, eu vou direto à bomba final. A contada da morte da Simone é a Ju. E eu tenho provas. Como é que é? Você vai sair ou não vai? O que que há, hein, garota? Resolveu fechar agora com a Santa Família? Olha aqui, Gilberto, esse escritório é meu, você está entendendo? Você não tem nada que fazer aqui. Mas o menininho sim, né? Eu estou mandando você embora, não ele. Vai. Hum, agora veio a boa samaritana para ajudar o garotinho em perigo. Eu não preciso me esconder na saia de ninguém, não, viu, Gilberto? Eu não tenho medo de você. É, mas a ajuda da Branca na hora certa até que veio bem, né? Quem diria. Nunca pensei que vocês ficassem amigos. Eu pensei até que vocês fossem bem inimigos. Porque, afinal de contas, não fui eu o cara que arrebentou teu apartamento. Olha aqui, Gilberto, se você não sai já daqui, eu vou armar um escândalo que você não pode nem fazer ideia. Pelo amor de Deus, eu chamo o Mário, Gilberto, eu invento um monte de mentiras, eu conto tudo sobre nós. Eu invento mil coisas. Eu faço qualquer negócio para ele te expulsar daqui. Vai embora daqui, Gilberto. Mentiras, né? Se é que você já não inventou algumas. Eu vou embora. Eu vou embora. Outro dia, eu dou uma chance para a tua vingançazinha, tá, garoto? Obrigado, Branca. Você foi muito minha amiga. Não tem nada a ver não, Rico. É que eu tô cansada de ver o Gilberto ameaçar as pessoas, ficar pressionando, não aguento mais. É, só que você podia não ter me ajudado. Como o Gilberto disse, você tem muitos motivos para ter raiva de mim. Não, eu não tenho mais raiva de você, não. Aquilo foi coisa do passado, passou. Eu não tenho raiva de mais ninguém. Eu fico muito contente de saber que a gente ainda pode ser amigos, viu, Branca? Especialmente porque eu preciso da sua ajuda. É um problema que só você pode resolver. É sobre o Gilberto. Cadê a Silvio? Preciso falar com seu menino, hein, Jaja? Ele não está aqui. Que ele, o quê? Eu quero saber da Silvia. Ora, ela não está aqui. O Belão saiu, eu estou sozinha. Será que eu vou ter que vasculhar todo esse apartamento, dar uma geral aqui? Por quê? O senhor acha que eu estou mentindo, por acaso? Para proteger aquele safado e essa maluca. Onde é que está essa menina? Que me conste, nesta hora, deve estar casando. O senhor, por acaso, procurou na igreja? Está me entrando comigo? Ela sumiu. E só pode ter vindo para cá. Ela pensa que vai escapar. Ela não vai deixar. Será que não era bom a gente avisar mais alguém? E o Sérgio disse que ia procurá-la. Estou achando que ela fugiu mesmo de andar. Mas assim, Dorinha, já levou a roupa nenhuma? Ah, sei lá, ela estava tão perturbada. Como é que eu não percebi isso? Eu fechei os olhos para tudo. Eu vi que a minha filha estava insegura, estava nervosa, estava desorientada. Como é que eu não fiz nada? Esse exagero de adolescente, Dorinha, você não sabe do que eles são capazes. Não, não, não dá isso tudo por causa da separação. Eu fiz tudo errado. Pensei que estava ajudando, pensei que estava melhorando as coisas e piorei tudo. Eu me cimei tudo errado para os meus filhos. Eu fiz eles acharem que o meu casamento não ia acabar nunca. Eu fiz eles criarem uma imagem falsa do pai deles, achando que ele era o homem perfeito. Quando na realidade eu devia fazê-los acreditar que ele era um ser humano como qualquer outro. Fiz tudo errado. Por isso é que meus filhos estão sofrendo desse jeito e por minha causa. Por favor, Branca, só você pode me ajudar. Olha, Rico, eu prefiro me envolver nesse problema, sabe? Eu não tenho mais nenhuma raiva de nenhum de vocês. Agora, fora isso, Rico. Escuta, Branca, por que você acha que eu vim te procurar na tarde em que minha irmã se casa? Então, a mínima ideia é... Daqui a pouco eu vou para a igreja. Eu estou com uma angústia aqui dentro. Eu preciso me desabafar, Branca. Com você. Como eu já te disse, o problema é o Gilberto. Aquelas surras que ele deu na gente. Mas o que tem aquelas surras? Eu quero me vingar dele. Das duas surras. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Claro que tem. Não, de jeito nenhum, não tem, Rico. Você conhece muito bem, Gilberto. Você sabe que ele mandou bater na gente por sua causa. Eu tenho certeza, Branca, que você não gostou disso. Pelo menos da surra do meu pai. Olha, Rico, eu não tenho nada a ver com isso. E para ser sincera, eu prefiro esquecer, sabe? É coisa do passado. O Gilberto é a barra pesada, não é? É. Nem sei como eu fui entrar nessa. Mas agora eu estou feliz com o Pedro, graças a Deus. Eu também, Branca, eu fico muito contente por isso. Pelo meu pai. Pela segurança dele. Porque o Gilberto, ele ainda gosta de você, Branca. E ele ainda vai fazer alguma coisa contra meu pai. Ah, mas é claro que não. Agora, que isso, Rico? O Gilberto sabe perfeitamente que nós não temos mais nada um com o outro. O Gilberto não desiste fácil, Branca. A gente tem que botar ele na cadeia. Você depõe ao nosso favor. Branca, isso vai ser melhor para mim, para o meu pai. Para você também. A gente acaba, Branca, com esse cara de vez. Você topa? Sua queridinha, irmãzinha, é culpada da morte da menina. Por que você fez isso? Eu não fiz nada disso. A baquina que ela estava rindo. Ah, eu vou explicar. Olha, você não leva muito a sério, mulher. Não é descontrolada, entende? Ela está querendo usar você como uma brincadeira. Pode ter certeza. Ah, absolutamente. Eu não estou fazendo acusações, hein, bom. Eu não tenho provas. Provas de quem, sua débil mental? Que provas são essas? Meu Deus, mas quando você está impaciente, por favor, siga-se. Isaura, rapidinho. Senhora? Senhora, suco de maracujá? Exatamente, Isaura. Suco de maracujá para todos. Mas antes, por favor, vá até o quarto de Dona Jo. E trata aqueles vidrinhos estranhos que você encontrou no armário dela quando estava fazendo a limpeza hoje de manhã. Josinha, você devia ter os seus segredos mais bem escondidos, meu bem. Qualquer coisa que você esteja inventando, eu não tenho nada a ver com isso. Isaura, rápido. Também, senhora. Obrigada. Muito bem. Josinha, Mário, meu marido, esses vidrinhos, são ideções? Eu nunca vi esses treco antes, nunca vi. O que é isso, mas? São remédios para a eutanásia de animais. Eles sumiram do consultório do Fernando, no dia em que a Jo esteve lá para levar a Arara, que estava doente. Então foi você. Não. Jo, neste momento, o criminoso encurralado confessa tudo. Mário, por favor, você acredita? Eu não fiz nada disso. Marinho, vocês não estão prontos ainda? É, é que eu já não sequei o meu cabelo. Vem, já vem, dinoura. A madrinha não pode chegar atrasada. Ué, você o que é que está fazendo aqui, agora? Ó, aqui é a casa da minha noiva, né, Eldorinha? Eu me aprontei depressa e fiquei apavorado com esse negócio de casamento e eu vim ver vocês. Eu vim ver a Silvia. Eu acho que você aceita um cafezinho. Aceita e eu vou buscar para você. Você quer comer alguma coisa? O que está acontecendo, Sobrinha? Eu acho que vocês estão escondendo alguma coisa de mim. Fala, vai. O que aconteceu? O que é isso agora aí, Dona? Onde é que está a Silvia? O que é isso? Onde é que vocês falaram, menina? Não sei de nada do que você está falando. Você sabe muito bem. Silvia sumiu no planeta tarde do casamento. Isso só pode ser coisa sua. Eu não estou sabendo disso. Estou sabendo disso agora. Como se eu não soubesse que seria essa a sua resposta. Eu já disse para você que eu não estou sabendo de nada. Você não tem o direito de entrar na minha casa assim. Parai com essa palhaçada. Essa menina está pensando que pode me ganhar, mas ela precisa crescer muito para poder comigo. Eu já disse para você, eu não sei de droga nenhuma de Silvia, cara. Tudo bem. Mas você não tinha visão, né? Não vai ser fácil você se lembrar de mim. E avise disso a Silvia também. Olha aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. Faz como tu teve que eu estou na sua cola. O que é que você pretende com a Silvia? Fala! 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 Obrigada. Obrigada.